Ai quem me dera o meu chorinho Todo encanto de um passado Que era lindo, era triste, era bom Igualzinho a um chorinho chamado Deu Pensando flauta e cavaquinho Meu chorinho se desata Tira da canção do violão Esse bordão que me dá vida e que me mata É só carinho, meu chorinho Quando pega e chega assim devagarzinho Meia luz, meia voz, meio tom Meu chorinho chamado Deu Ai vem depressa chorinho querido vem Mostrar a graça que o choro sentido tem Quanto tempo passou, quanta coisa mudou Já ninguém chora mais por ninguém Ai quem diria que um dia o chorinho meu Você viria com a graça que o amor lhe deu Pra dizer não faz mal, tanto faz, tanto fez Eu voltei pra chorar por vocês Chora bastante o meu chorinho Teu chorinho de saudade Desalbando limpa não tocar tão lindo assim Porque parece até maldade Ai meu chorinho eu só queria Transformar em realidade a poesia Ai que lindo, ai que triste, ai que bom De um chorinho chamado Deu Chorinho antigo, chorinho amigo Eu até hoje ainda persigo essa ilusão Essa saudade que vai comigo E até parece aquela prece que sai só do coração Se eu pudesse recordar e ser criança Se eu pudesse me lembrar como se dança Esse chorinho que hoje em dia ninguém sabe mais Chorinho antigo, chorinho amigo Eu até hoje ainda persigo essa ilusão Essa saudade que vai, que vai comigo E até parece aquela prece que sai só do coração Se eu pudesse renovar minha esperança Se eu pudesse recordar e ser criança Se eu pudesse me lembrar como se dança Esse chorinho que hoje em dia ninguém sabe mais Chora bastante o meu chorinho Teu chorinho de saudade Desalbando limpa não tocar tão lindo assim Porque parece até maldade Ai meu chorinho eu só queria Transformar em realidade a poesia Ai que lindo, ai que triste Ai que bom de um chorinho chamado odeou Ai vem depressa chorinho querido vem Mostrar a graça que o choro sentido tem Quanto tempo passou, quanta coisa mudou Já ninguém chora mais por ninguém Há quem diria que um dia chorinho meu Você viria com a graça que o amor lhe deu Pra dizer não faz mal, tanto faz, tanto fez Eu voltei pra chorar por vocês Chora bastante o meu chorinho Teu chorinho de saudade Desalbando limpa não tocar tão lindo assim Porque parece até maldade Ai meu chorinho Ai meu chorinho O que é isso?